Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela virou puteiro Então fogo no parquinho, manda ela virou puteiro No baile nós ali, já no baile os menor barola Penta o balão, acende, puxa, pente, salta No baile tá o popão, o whisky é de lua Na outra o lança que eu fumo, comentei mais um Só o que é nervo é meu, chopei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la poste armando O crecao vem lá e as piranha me olhando Piscando o abuso, deu trans o tal naquele pique Arrastei bateta, puteia a dela Tá aqui sem compromisso, por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido, por onde a MC dentro passa Nunca é esquecido, puteia a chota dela Tá aqui sem compromisso, por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido, por onde a MC dentro passa Nunca é esquecido Então levanta a mão pro alto, será o que tá bebado Levanta a mão pro alto, será o que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela vir o puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela vir o puteiro No baile nós aí, já no baile os menos a barola Pena o balão, acende, puxa, pede, solta Não vai voltar o copão, piscando o abuso Na outra rua, lança perfume, comentei mais um Só o que é nervo é meu, chopei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la poste armando O crecao vem lá e as piranha me olhando Piscando o abuso, deu trans o tal naquele pique Arrastei bateta, puteia a dela Tá aqui sem compromisso, por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido, por onde a missa e tudo passa Nunca é esquecido, puteia a chota dela Tá aqui sem compromisso, por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido, por onde a missa e tudo passa Nunca é esquecido